É o Tonho e voltou, olha como é que tá a nossa pista, olha o Bonfinho, olha o que você vê essa rua, que coisa linda, é o Tonho e o Tonho e voltou, ele tava de férias agora e voltou, tá bonito né, eita Tonho, o Tonho é bom mesmo, o Tonho faz as coisas tudo bonito, olha, olha como é que ele faz, olha os meios filhos, você vê tudo limpo, as gramas tudo separadinho, esse é o Tonho Olha pra vocês aí, tem muita coisa pra fazer, o Tonho e voltou, foi agora, mas tá dando pra vocês perceberem aí que o Tonho trabalha muito bem feito, olha do outro lado, né, muito bom, ali tem uma rua ali também, olha lá, o Tonho filha até naquela chonete, isso é o Bonfinho, e esse é o serviço do Tonho